Bom dia, tudo bom? Beleza. Tá. Olha galera, você precisando comprar alguma ferramenta pra fazer alguma manutenção na sua casa, aqui tem um monte de coisa. Bom dia amigo, beleza? Tudo bom? Olha, coco, tem bastante coisa minha gente, até galinha, tem pacote de sal, abacaxi, uma loja ali de ferragem que vende um monte de coisa que eu nem sei o que é. Bom dia, muito bem. Olha amor, do jeito que tu gosta né, 6 espigas por 5 reais. E aí Galego, beleza? 6 espigas por 5 reais né? Isso. E se quiser ainda leva as cascas né? Leva. Muito bem. E aqui vende galinha, frango. Essa é como diz o meu amigo Ronaldo, essa é uma feira dos meus sonhos. E aí amigo, beleza? Tá de quanto uma franga dessa? Digamos essa aqui, que quer ir embora. Essa daqui tá de quanto? 40 né? E esse aqui é um galo ou é um capão? É um galo né? Aí quanto é um galo desse? 50 né? Muito bem. Tô divulgando a feira e convidando a galera que vem pra cá comprar uma galinha boa, grande. E aí moral, quanto é uma franguinha dessa que o senhor tá vendendo? Oi. E quanto é uma franguinha dessa? Aí tem vários valores, né? Tem 25 aí ó. Eita, olha, quer dizer que a pessoa com 25 reais só não compra uma galinha, uma franguinha se não quiser né? É assim, tem tudo preço. Muito bem. Esse de chão é 25. 25 né? É. E o senhor vende todas as quinta-feiras aqui nessa feira né? Bom dia. Bom dia menino, tem uma franga. 35, tá bom. E aí? Agora não, tô vendo aqui. Fazendo só uma pesquisa de preço. É, no momento é. Tá, é. Mas vou vir voltar aqui a bolha. Pronto, quando vir tem preço. Ah, certo. Pra ela tem né? Pra mim não tem. É, pra você tem preço mesmo. Ah, beleza, de boa. Tem preço pra todo mundo, tem preço pra todo mundo. Ah, pois tá bom. Convidar a galera que vem pra cá, viu? Nossa. Vou só dar uma mostradinha por aqui. Então galerinha, olha. A tradicional feira das galinhas é aqui todas as quinta-feiras. Bom dia meu amigão. Essa é pedreja. É pedreja não né? É um frango. É um frango né? É um frango né? Olha que frangão grande, pesado. 35 né? É bonito. Muito bem. Aí a partir de 35 é o que o senhor vende aqui né? Muito bem. A gente tá mais fazendo, como disse o rapaz, a gente tá fazendo uma pesquisa de preço. Aí convidando a galera, quando quiser um frango, uma galinha boa, vem pra cá, pra feira, viu? Muito obrigado pela atenção. Olha essas aqui galera também, a partir de 30, 40. Então é isso aí meus amigos. Bom dia. Esse daqui é um galo ou um capão? Esse é um capão né? Aí de quanto é um capão desse? De quanto é um capão neguinho? Capão é 130. 130 né? E é mansinho né? 80 né? 80 né? Eita, o bichão é pesado, viu? É. Agora eu tô só divulgando, convidar a galera que tá em casa que vem pra cá. Tá vendo? Valeu, obrigado. Pronto, valeu. Obrigado pela atenção. E aí, beleza? Eu vim buscar a minha franga hoje, pelo começo. Não, você não me deu a caminhão. Aí eu não vim. Viu não? Vim não, não acertei nenhum. Tem um negócio pra anotar aí o nome do canal, pro senhor assistir em casa. Ou tá com o celular aí? Tá com o celular, anota aqui no seu celular. Pronto, esse daqui. Aí eu assisto agora ou o senhor guarda mais tarde eu venho em casa. Tá certo. Viu? Valeu, obrigado. Tá na hora. E aí, Maral, beleza? Aí de quanto é o feijão que você tá vendendo? É um sacolão por cinco, né? Muito bem. E os iame, é de quanto? Três por dez aí, valeu. Beleza. Aí você sempre tá vendendo por aqui, né? Eu tô mais divulgando a feira e convidando a galera que vem pra cá, pra feira, nesse bairro aqui, bairro Brasília, comprar um feijão de boa qualidade e um iame, ele procura aqui, viu, amigo? Valeu. E aí, beleza? E essas franguinhas pequenininhas assim, que já dá um molho, é a partir de quanto? Muito bem, de vinte e cinco reais. Vinte e cinco, né? Muito bem. Ó, esse aqui, qual é o nome dele? O pavão. O pavão, né? É o casaco que você tá vendendo ali, hein? É. Três e cinco reais. Três e cinco reais. Eles são já adultos ou é feito? São adultos. Já tá criando a calda, já grande, já lá. Sim, olha, beleza. Ah, pena ver. E no caso, esses bichos aí, parece ganso, como é o nome deles? É o ganso africano. Ganso africano, né? É o cisne. O cisne, né? Aí, a partir de quanto eles? O pavão é 350 e o ganso é 300. Pronto, então convidar a galera que é dono de uma chácara grande, quando quiser uma ave boa pra enfeitar o terreiro, vem pra cá. Então, valeu. Vem o sim. Valeu, colega. Obrigado, viu? Convidar a galera que vem pra cá. Tá. Já mostrei aí, convidar a galera que vem pra cá nas próximas feiras, comprar uma ave boa, viu? Valeu, obrigado. Boa venda pra vocês, tá? Até mais. Olha galera, a produção do milho aqui, o rapaz tá vendendo a toda força aqui. Seis espigas por cinco reais, milho novinho, né minha linda esposa? Tem macaxeiras ali de três por cinco, tem verdura, tem batata, tem coco, tem... E o que é que mais tem nessa feira? Tudo. Você compra até essas bolsas de feijão, assim de corda, por cinco reais. Bom dia, amigo. Beleza? E a de quanto o senhor vende uma dessa? Quatro reais uma banda, né? E três, né? E uma inteira assim é quanto? Pode ser oito. Oito reais, né? Beleza. E as bolsas de feijão é de quanto também? Cinco reais aí a ser feita. Já de boiado, é dentro da minha trabalho. Aí tá certo. Então, sai mais barato, né? Muito bem. Então, eu tô mais divulgando a feira e convidando a galera, quando quiser uma melancia boa qualidade, procura aqui nesse lado, viu? Valeu, amigo. Obrigado. Tenho feijão de quatro reais agora. Muito bem. Feijão de quatro reais. E aí, moça, beleza? Beleza. E aqui, tudo bom? E aqui você vende plantas, né? Muito bem. Plantas ornamentais, flores, flores próprios pais. Olha. Tato, suculenta, tem de tudo um pouco. Muito bem. Tem peixe de fruteiro também, viu? Certo. Acerola, a graviola, tem japa. Olha, até pezinho de jaca. E é o peido, é mulher desenrolada, não é isso, mano? Só tá seca, não é doer. Sim, essa daí é o quê? É jaca. É jaca, né? Porque tá seca, vou já doar. Sim, aí quando a goa, as folhas ficam melhores, né? Aí de quanto é um desse aí? Dez reais. E os dez plantas também, vai variar, né, o tamanho? Tem as flores pra ficar já a partir de dez. A muda é essa, ó. Ela muda linda. Essa aqui é a vermelha. Então quer dizer que uma muda dessa é de quanto que você vende? Dez reais. Dez, de vinte, vinte. E a bacana do imperador é vinte e cinco. Muito bem. Então convidando as donas de casa que gostam de cultivar uma planta aí na área de sua casa. A dica do imperador, ela sai de baixo, do chão. E é, né? É incrível. Então eu convido a galera que tá assistindo esse vídeo, que quando quiser uma planta ou uma fruteira, lhe procura aqui. Toda quinta-feira, né? Todas as quintas. Há quinze anos. Há quinze anos nesse mesmo ponto, né? Muito bem. E nessa feira que funciona. Todas as quintas aqui no bairro Brasília. O nome da rua, a legenda tá passando aí no vídeo. Qualquer coisa. Valeu, muito obrigado pela atenção e boas vendas, viu? Tá, até mais. Eita. Ó, galerinha, a feira vai até ali na frente, mas nós vamos nos conter por aqui e convidamos a todos vocês que quando quiserem desfrutar de uma feira boa aqui na cidade de Arapiraca em meio de semana, no dia de quinta-feira, venha pra cá, aqui no bairro Brasília, aqui na cidade de Arapiraca, estado Alagoas. Vamos só comprar fruta e finalizar o vídeo, né? Quer me dar mais alguma dessa? Tá boadinha? Tudo bem. Tá boadinha? E o mamão, moça, é de quanto? Dois de quilo. Quatro por cinco. E essas maçãs grandes aí também? Quatro por cinco. Sua banca é bonita, viu? Olha, e esses abacates grandes? Se reage o quê? Olha, galera, você que gosta de desfrutar de uma boa fruta. Ô, amor, quer me dar mais alguma bolsa pra segurar? A CIDADE NO BRASIL Então meus amigos Vamos finalizar o vídeo por aqui Queremos agradecer a todos os feirantes E a todos os amigos Que assistiram o vídeo até agora E peço se você ainda não foi inscrito no canal Inscreve-se no canal Que isso vai nos dar uma baita de uma força Então vou finalizar o vídeo Depois que comprar esse docinho aqui Bom dia Dois reais, né? Muito bem É bom porque se a pessoa tiver sem açúcar em casa Para fazer café É só comprar um doce desse, né amor? Como é o nome? Sonho doce Aí chega em casa, bate assim Aí cai três quilos de açúcar, né? Isso é bom Mas ele sai gostoso por causa do açúcar mesmo, né? É É quanto é um? Não, mas ele é bom mesmo Dois reais Com recheio ou sem recheio? Tem Dois reais Um Cadê esses branquinhos? Cadê esses aqui? Pode ser Sim, o senhor é desenrolado É um homem de mil e uma utilidade, né? Valeu, meu amigo Obrigado, viu? Na hora Falta comprar sua banana, né amor? Nós não compramos, né? É Tem lá na frente Ali, né? Nós não comprou banana nem peixe Nem peixe, né? O dinheiro vai dar ainda para comprar? Não Quanto é essas bananas? Três, quatro e cinco Eu assisto lá Mas elas Cinco por quê? Porque essas é de quantas? De três, né? É Não pega uma palma dessa, né? Tem uma mais arredondada Zinha Mas todas é a mesma coisa, né? Aí eu vi tudo, rapaz Te manda pra ele Põe ele de alapiraca É Aí vocês assistem lá o vídeo, né? Eu assisto Valeu Quanto tomada vai? Como é? Eu assisti Assiste lá, rapaz Quanto é duas? É só uma mesmo Quanto é, né? Três, né? Doce por cinco, assim Na hora Foi, foi, foi Ficou mais desenrolado Muito bem Então, galerinha Como já tinha falado Já compramos os negócios Vamos finalizar o vídeo agora E pedimos a todos vocês Que inscreve-se no canal Se gostar Ainda quiser compartilhar Comenta e compartilha E um grande abraço para todos Né, minha linda esposa Valeu, tchau pro seu povo Valeu, galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí